E aí, gurizada! Tudo belezinha? Que nem diz o Paulo Brito, beleza tá pouca, mas a gente tem saúde que é o mais importante, né gurizada? Bom, hoje eu queria mostrar pra vocês aí alguns carros que o amigo Misael, lá de Florianópolis, Santa Catarina, né? Tem lá, ele é um caçador de relíquias lá, encontra esses carros mais antigos aí em bom estado, tem alguns carros pra negócio, inclusive eu deixo no final do vídeo lá o contato de quem quiser entrar em contato com o Misael lá em Florianópolis, tem o telefone dele lá, dá pra procurar no Facebook aí também, tem o perfil do Misael lá, e dá uma olhada, galera, em alguns carros que o Misael teve, né, alguns ele já vendeu, alguns ele ainda tem lá, mas tem Gol, Gol GTS, Gol GTI quadrado, o Gol GTI, o Bolinha, né, o 2.0, o Gol GTI 16, Paraty GTI 16 válvulas, Opala, Opala automático, Cadete GSI, Ômega automático, Bah, Escortes R3, galera, assim ó, carros top, show de bola. Acompanhe na sequência aí pra você ver as raridades que o Misael tem lá. Grande abraço, gurizada. Acompanhe na sequência aí pra você ver as raridades que o Misael tem lá. Acompanhe na sequência aí pra você ver. 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 Acompanhe na sequência aí pra você ver.